Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Júlio Silva Pena. Por quê? A vida é dura! Pra quem é mole hoje, dia 10 de maio de 2020! Dia das mães! Feliz dia das mães aí pra todas as guerreiras! Pra todas as mães dos meus guerreiros aí, guerreiras! Poxa, muito bom estar fazendo esse vídeo aqui, porque dia das mães é um dia especial, é um dia sagrado, é um dia que você não pode mentir, é um dia que eu tenho de falar as verdades aqui pra vocês. E hoje nós temos um vídeo muito especial, onde eu vou falar sobre o concurso Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado da Bahia 2019, e principalmente de lutas antigas ali, as regulamentações. Vou falar do concurso da Prefeitura Municipal de Salvador. Então, vocês sabem que o pessoal que fez o concurso pra Guarda Municipal, o pessoal que fez o concurso pra gente de trânsito, o pessoal que fez o concurso pra fiscal de obras, salvamento aquático. Então, estão aguardando aí e já tenho novidades pra vocês. Lutas que nunca abandonarei, é, o PM Bahia 2012, nunca abandonarei, tenho certeza disso. E Guarda Municipal de Félix Santana 2018, que o pessoal vem passando, a gente também vai falar hoje aqui no vídeo, e o CFO PM Bahia 2019. É, também falarei rápido aqui, tudo hoje, um pouquinho indicado e rapidinho. E, no dia das manhãs, eu queria deixar a mensagem principal pra vocês. Acredite. Acredite. Acredite mais em você, acredite mais no seu potencial. Veja o que você fez no concurso 2017, veja o que você fez no concurso de 2019. Ah, eu só tenho ensino médio, estudei a vida toda em escola pública, isso e aquilo, para de botar problema. Você viu, você estudou pra um concurso que você nunca tinha visto a maioria das disciplinas e conseguiu fazer acima de 60%, de 70%, de 80%. Imagine. Você viu direito na escola? Direito cursional? Direito administrativo? Direito penal? Direitos humanos? Direito penal militar? Igualdade racial e de gênero? Vocês viram lógica proposicional na escola? Vocês viram informática na escola? Vocês viram o quê? Gramática, interpretação de texto, vocês viram história, geografia. Atualidades não, quem tem que estar ligado. É o do dia a dia. Então você tem potencial pra passar em qualquer concurso. E é isso que eu quero que você acredite, que você que tem um nível superior tem potencial pra passar na PC Bahia, na PRF, na PF, que esses concursos também vai ter pra ensino médio pra PRF e pra PF. E PM Paraná, quem se inscreveu aí, vem aí agora a Polícia Civil, tá com as inscrições abertas lá do Paraná também. CFOPM, você tem de estar estudando sempre, e na hora que a prova chegar você tá pronto. Ah, será que vai ter um concurso esse ano? Eu não quero saber. Eu quero estar preparado. Na hora que ele chegar, ó, eu arrebento com ele. E o CFOPM, quando a gente fala, a gente fala CFOPM, mas também o BM, né? Não pode esquecer do bombeiro aqui, que o pessoal do bombeiro é ciumento. Chega aqui o tempo todo, professor, eu só falo da PM. Então agora, por isso que sempre eu boto, né? PMBA e BMBA, que é pra alertar todo mundo. Gente, então, em primeiro lugar, dá um joinha aí no vídeo, por favor. Se inscreva no canal, faz esse canal chegar a 100 mil aí. Já estamos batendo ali no 91.500 inscritos. Então, com tais de regressiva, pro final do ano meu canal fazer 100 mil. Então faltam 8.500 aí. Dá essa força pra mim aí, que já é de grande importância. Queria aqui, em especial, agora que eu vou falar sobre o concurso da Polícia Militar da Bahia e do bombeiro militar da Bahia, né? Agradecer a algumas pessoas. Mas, deixa eu explicar por quê. Em primeiro lugar, vocês lembram que eu fiz uma entrevista lá no comando da Polícia Militar da Bahia, com o subcomandante geral da Polícia Militar da Bahia, o coronel Paulo Zeda. Então, meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado por me recepcionar e muito obrigado por tudo, né? Como eu fui recebido do início ao final. Queria também já parabenizar o coronel, que é o subcomandante geral da Polícia Militar, o coronel Anselmo Brandão, que já publicou nessa noite de sexta pra sábado aí no Diário Oficial. Vocês viram que já tem mudanças ali no edital. O que é que aconteceu em relação aos exames femininos das mulheres grávidas, já tem mudança. Então, queria agradecer em geral a todo o comando da Polícia Militar e do bombeiro militar. Por quê, né? Já agradecer antecipadamente também ao coronel Lázaro, que em breve eu estarei fazendo a entrevista com ele aí. Se prepara aí, coronel. Tem umas perguntas maravilhosas aí pra gente deixar o meu público aqui feliz com as coisas. E também agradecer ao coronel Milton Pachão, que era da Academia dos Oficiais da Polícia Militar, né? Na da Vila Militar, que agora foi transferido pra Juazeiro. Mas também um grande abraço. Que Deus abençoe o senhor nessa nova jornada. E, em geral, a corporação, né? Por estar realmente mexendo agora, entendendo que existem algumas coisas ali que precisam ser alteradas. Tudo tem que ser alterado com o tempo. Então, vamos chegar aí. O que é que acontece? Vocês viram nessa primeira modificação que teve aí? Que o edital agora pode sair a qualquer momento. O edital que eu falo é a publicação do resultado de vocês. Então, a qualquer momento, pode estar estourando pra vocês aí a publicação do resultado. Porque o governo do estado, o comando da polícia militar, já estão deixando tudo prontinho pra que não tenha mais problema nenhum. As outras coisas, como o vaga das mulheres, né? O período de inscrição. Isso também, em breve, para esse concurso, vaga das mulheres não pode mexer. Mas, em relação ao período da inscrição, não ser no curso de formação, isso tenho certeza que já vai ser mexido. Inclusive, isso também vai afetar o pessoal que fez o concurso de 2017. Os 500 que entraram aí com um mandado de segurança, né? Na época. Porque a idade deles já tinha... Eles completaram 31 anos antes do início do curso de formação. Mas não por culpa deles. Não por culpa deles. Foi porque eles foram chamados depois. As etapas deles foram depois. E aí, acabou atrasando todo mundo. Eles estavam com o processo pra ser julgado agora online. Mas eu já tenho certeza que alguns desembargadores já estão tomando providência pra esse processo ser julgado depois. E, provavelmente, quando ele for julgado, já teremos também aqui a resposta do comando geral da polícia militar em relação a essa parte da idade. Então, gente, as coisas estão fluindo. Estão fluindo. Tudo bem que tá nessa coisa do coronavírus, do lockdown. Estamos num mês que vocês viram que tá crescendo o número de casos, o número de mortes no Brasil todo. Entramos no meio do pico. Mas não quer dizer que a polícia militar da Bahia esqueceu de vocês. Outra coisa que eu queria falar... Ah, professor, o senhor não tá nos grupos ativos como era 2017? Todo mundo reclamando. Ah, 2017 o senhor tava no grupo? O senhor fazia movimento? Em primeiro lugar, a gente não pode estar fazendo manifestação nenhuma. Dois, não adianta a gente ficar em rede social atacando o comando e o governo. Ah, o senhor agora foi comprado pelo governo? O senhor agora puxa saco do governo? Cada hora eu não sou uma coisa. Gente, eu acho que nós temos de reclamar do que tá errado. O que o homem faz de certo, eu não vou reclamar. E as coisas estão acontecendo e eu tô vendo isso. Então eu não vou ficar fazendo falsas acusações e eu não vou ficar em grupo, em primeiro lugar, porque tem outras pessoas que estão ali com objetivos totalmente políticos, né? Totalmente políticos, porque não fizeram nada no período que estão aí. E agora que sempre viu nessa luta aí, 32 anos, tá ali naquela briga, aí tá querendo aparecer pra mostrar que vai fazer alguma coisa. Mas não tem abertura, porque fica com falsas acusações contra o governo do estado. Ah, se o governo bota um aldó, é que o dinheiro ali foi roubado, que isso, que aquilo. Você não pode. Você tem que ter certeza das coisas pra poder falar. O que eu tenho certeza, eu falo pra vocês. O resultado de vocês tá batendo na porta. Tá batendo na porta e eu acho que, nesse mês de maio, tudo bem que a gente tá entrando nessa parte do lockdown aí, que tá em ascendência ao número de casos de mortes, mas o pessoal do comando quer dar essa tranquilidade pra vocês. E eu tenho certeza que vocês, em breve, estão com o resultado de vocês aí. Gente, essa coisa de regulamentação dos concursos, o que é? Isso aqui é uma briga, eu vou tentar botar aí no vídeo pra vocês. Isso é uma briga minha desde 1991. Três anos depois que eu abri o curso. Eu abri em 88. Os concursos nunca teve uma regulamentação. E vocês vão entender por quê. Como eu falei pra vocês, em relação... Primeira regulamentação. Os requisitos básicos. Você chega num estado e você nota que a altura para entrar na polícia militar, sexo feminino, é 1,55. No outro é 1,60. Pô, gente, perante a Constituição, não pode isso acontecer. De jeito nenhum. Então, por isso que eu tô tentando... Isso que tudo eu tenho em forma de projetos. Eu confiei em uma outra pessoa, mas ela parece que engavetou tudo e tem má memória e não fez nada. Mas isso não pode. Por quê? Ô, gente, perante a Constituição, dentro da União, somos todos iguais. Porque pra entrar na polícia militar da Bahia, eu tenho de ter 1,60. Pra entrar na polícia militar de Sergipe, eu tenho de ter 1,55. Um exemplo. Não tô dizendo que é isso. Vocês entenderam? A mesma coisa é a faixa etária. Que é uma briga que, se eu achar, nessas propagandas que eu usei há dois anos atrás pra eleger uma outra pessoa aí, eu vou mostrar pra vocês essa briga nossa, de quantos anos isso existe, e como nós podemos estar defendendo isso. Gente, isso aqui, ó, é uma realidade. 35 anos? Já! Já! Por quê? Qual é a diferença? Por que em Sergipe eu posso fazer o concurso da polícia militar com 30 anos, ou com 35 anos? Na Bahia, não. Não posso fazer. Ah, em Pernambuco, pior ainda. É com 28. Na Paraíba, já é 32. No Rio Grande do Sul, já é 25. Isso não pode existir. Estamos dentro da mesma União. E, em relação à Bahia, não vamos esperar só de políticos, não. Por quê? O próprio comando da Polícia Militar, ele está analisando o Estatuto da Polícia Militar. Eles estão analisando o Estatuto da Polícia Militar e eles poderão, em breve, estar solicitando mudanças. Então, vamos confiar nesse comando que pensa nos policiais militares e nos futuros policiais militares. Então, esse comando está me dando muito orgulho de agora poder estar falando da Polícia Militar da Bahia aqui nos meus vídeos. Porque esse comando está trabalhando para fazer o melhor para vocês. Então, tenho certeza que vai acontecer coisa aí. Não estou dizendo que tem nada programado, não. Pelo amor de Deus. Não bota coisa na minha boca. Mas, eu estou dizendo para vocês que tudo está em análise. Gente, aumentar para 35 anos não prejudica ninguém. Por que não prejudica? Em Sergipe, apenas 12% dos candidatos que se inscreveram para o concurso tinham idades entre 32 e 35 anos. Entenderam? E no final, aprovados do concurso foi 9% com idades entre 32 e 35 anos. Então, quer dizer, de cada 100 candidatos, só 9 tinham idades entre 31, desculpe, 31 e 35 anos. Somente 9. Cada 100, 9. De mil, de mil, 90. Como foi 500? 45. E se eles tiveram capacidade para passar no teste de aptidão física, que permaneçam como o soldado Santana do BEP deu um exemplo esse ano, que ele é da turma de 98 e conseguiu passar no TAF, passar em tudo e se formar como soldado da Polícia Militar no curso de formação com 51 anos de idade. Então, Polícia Rodoviária não tem limite de idade, Polícia Federal não tem limite de idade, Polícia Civil não tem limite de idade, ele tem um TAF mais rigoroso até. Então, gente, eu tenho certeza que isso aí em breve vai acontecer. Mas os meus projetos antigos não é só em relação à faixa etária, à altura, às vagas femininas. Vocês viram o exemplo do concurso da Polícia Militar do Paraná? Abriu 2 mil vagas. Pode-se passar até 50% do sexo feminino. Até mil mulheres podem entrar. Então, todo mundo se inscreve. Agora, mulheres podem ocupar até mil vagas. Se tiver 200 mulheres aprovadas, serão 1.800 homens. Se tiver 300 aprovadas ali dentro, serão 1.700 homens. Se tiverem mil, serão mil homens. Se tiverem 1.001, aí vai ser mil mulheres, mil homens. 1.500, mil mulheres, mil homens. Porque não pode exceder 50%. Regularidade anual ao Bienal. E eu vou cobrar muito do seu governador, porque ele já tinha falado sobre isso, que ele quer manter essa regularidade quando em 2017, a gente está cobrando pela T2, e ele chegou a falar em um dos vídeos isso que eu venho propondo e batendo direto. Por quê? Porque o candidato pode se preparar sabendo que teve concurso em 2017, teve concurso em 2019, e ele sabe que vai ser lançado um edital no final do ano de 2021. A prova é 2022, mas o edital ele já sabe que vai sair no final de 2021. Então você precisa dessa regularidade. Anual ou Bienal? São Paulo consegue fazer anual até duas por ano. Mas como a gente está começando aqui, o Bienal cai bem, porque é um ano para estar fazendo o edital, o concurso, as etapas, essa coisa toda. Então a validade do concurso, São Paulo eles mudaram lá para não ter esses probleminhas. breve aqui também, que foi em Deus, vai chegar. Mas já ficando o Bienal é bom. Adequação do conteúdo programático. O que é adequar o conteúdo programático? Não estou dizendo, não é? Porque conversando com um oficial, coronel, até da parte de ensino, coronel, poxa, peraí gente, para eu não esquecer o coronel Alberto Ferraz, da Polícia Militar do Paraná, e ele estava me explicando que lá não cobra direito, meio que eles não acham certo cobrar direito. eles dão o curso de direito, o que é essencial do direito para os policiais militares dentro do curso de formação. Mas ele acha super legal o que a Bahia faz em cobrar tudo. Só que cobra demais. Deveria cobrar realmente o que o policial militar precisa para o seu dia a dia. Acaba cobrando demais, o conteúdo é em excesso. E é isso que a gente quer, adequar o conteúdo programático. Ele não seja com esse excesso todo, ele cobre o que é realmente necessário para a função de policial militar e de bombeiro militar. E tenho certeza que isso também já está em análise. Então tenho certeza que vocês estão com o comando lutando e analisando muita coisa. Outra coisa, quando eu falo de política, pelo amor de Deus, gente, eu não quero ser político. Eu não gosto de política. agora nem tudo que a gente quer a gente pode dizer eu que já conquistei minha dependência financeira, já tenho o que eu preciso para viver, eu posso só fazer o que eu quero. Mas eu preciso fazer algumas coisas que eu quero ali e sem estar na política eu nunca vou resolver. Que isso aí são só poderes de políticos de estarem lutando lá dentro e fazendo. Eu já botei políticos lá dentro, mas todos, todos não, me deram chute na bunda e pronto. Aí o que é que acontece? Eu preciso entrar. Ah, o pessoal do comando sabe que eu sou pré-candidato a vereador, mas não é por isso que eu vou estar e pelo partido patriota, né? Eu sou pré-candidato a vereador de Salvador pelo partido patriota. E aí, ah, então você tem de xingar o governo, atacar o governo? Não. Em primeiro lugar, a gente tem de respeitar, não tem de xingar ninguém. Em primeiro lugar, a gente tem de aplaudir o que está certo e apoiar e ser contra e brigar, né? E estar ali protestando sobre o que você não concorda e sabe que está errado. Então, e às vezes até mostrar informações que eles mesmos não sabiam, porque é muita coisa. Então, eu tenho certeza que é por isso. Ah, pensa que é... O meu medo, sabe por que eu não quero ser político e eu disse que eu não gosto de política? Porque eu tenho certeza que quando eu fui eleito, vão dizer que a Mercedes que eu tenho aqui, olha aí, roubando, vereador ali, de Mercedes. Eu já tenho minha Mercedes? Ah, vai dizer que a Mercedes lá do Canadá, que eu já estou há cinco anos, também foi roubada. A Partify lá do Canadá, o outro carro que eu tenho aqui, o Honda, eu adoro carros, tudo roubado. A cobertura que eu moro, a casa que eu moro lá no Canadá, né? O meu curso, o curso opção, o Penaflix, o sistema de ensino o Data Fácil, a Editora Terra, né? Meus restaurantes lá. Então, tudo foi roubado de política. E ninguém quer saber que eu saí do Bairro da Liberdade, da Avenida Peixe, da Pérol Vaz, estudei a vida toda, Escola Pública, Jardim Fletil do Icé, Escola Getúlio Vargas, Icé, depois fui para a Escola Técnica Federal, depois para a Ufiba. Não! E corri atrás, montei meu curso em 88 e conquistei. Corri atrás, escrevi meu livro, né? Meu livro chegou a 800 mil, acabou, agora vai para a edição de um milhão, né? Que vai uma homenagem maravilhosa para o desembargador Ivanilto Santos, né? Que é uma pessoa que me ajudou muito na vida, é um irmão, né? Mais do que um irmão, posso chamar de... É o irmão mais velho, né? Cuidou mesmo. E... Vai ter uma homenagem especial, uma página inteira homenageando ele e a família dele. E eu digo a vocês, eu tenho orgulho de tudo que eu conquistei, agora eu tenho medo de entrar na política, né? Para ajudar vocês e depois me dizerem o que eu tenho, que foi roubado. Graças a Deus, hoje a transparência está em cima, né? A Polícia Federal está em cima e dá para ver quem anda roubando, né? E muitos estão pensando que está fazendo a coisa certinha aí, né? Fazendo emenda para ali, emenda para cá, isso, aquilo, pegando dinheiro por fora, está pensando que não vai saber, que ninguém vai saber. Olha que se eu já estou falando aqui, é que eu já estou sabendo. Então, mais pessoas estão sabendo e em breve está estourando. Então, para você ver que não é isso. Mas esquecendo essa parte de política, né? Porque a minha grande briga é poder ajudar vocês em geral e eu quero que vocês entrem na política. Vocês deveriam entrar na política. Cada um de vocês que é filiado aí deveria sair candidato a vereador, cada um no seu município. Isso mesmo. Não importa o partido não, gente. Importa é você querer fazer a coisa certa e lá dentro não se vender e você votar com o que é certo, não com o que partido quer nem ninguém quer. E eu tenho certeza que vamos mudar a história desse país. E é assim que funciona. Gente, falando agora, como eu falei, concurso Prefeitura de Salvador 2019. O que é que acontece? Eu entrei em contato com dois secretários e você sabe que a Prefeitura está em loucura total com essa história aí do coronavírus, né? E o lockdown e tudo e os agentes de trânsito e a Guarda Municipal estão trabalhando. Ninguém está tirando férias, ninguém está tirando licença, a escala está arrochada ali, então está difícil. Eles todos queriam, hoje já se arrependem de não ter acelerado o curso de formação de vocês, terem feito antes da pandemia, que ninguém sabia que ia vir essa pandemia aí. Mas eles se arrependem de não ter feito o curso de formação de vocês e já estar com pessoas lá trabalhando, porque está precisando hoje. Tem Guardas Municipais, agentes de trânsito que não estão conseguindo dar conta. E vocês estão vendo aí agora com esse lockdown que vai ser um mês difícil. Mas tenho certeza que já está programado para logo depois de acabar isso, diminuir bastante, mês de julho para agosto, já começarem o curso de formação do pessoal da Guarda Municipal, agentes de trânsito, principalmente para poder estar dando as férias e poder estar dando as licenças do pessoal que está lá dentro. Entendeu? Para estar diminuindo um pouco a escala do pessoal. Então, o curso de formação já está projetado para ter a duração de três meses e depois desses três meses vocês já estarão trabalhando. E o que a outra pergunta que eu fiz, eu quero fazer uma entrevista em breve para vocês ouvirem da boca de outra pessoa, da pessoa certa, de que a gente possa cobrar um dia é em relação à quantidade de pessoas chamadas, que inicialmente só chamarão 50 guardas municipais. Não é isso que estava programado? E 30 agentes de trânsito e tantos, estava programado assim. Mas, bote na cabeça aí, pode vir bem mais do que esse número. Então, o primeiro número aí pode vir bem maior, mas não sabemos quanto e eu também não posso afirmar. Mas, o curso de vocês não pode ser dado. não pode ser por EAD, eles já afirmaram isso, não pode ser à distância. Então, eles não têm nem pessoas para darem o curso de formação agora, que está todo mundo trabalhando. Então, vocês têm de aguardar mesmo o fim do coronavírus. Mas, o concurso de vocês não está perdido. Vocês vão ser chamados. Então, fiquem tranquilos com isso. Lutas que eu nunca abandonarei, pessoal, PM Bahia 2012. Gente, nós já tivemos a nossa vitória. Só que nós queremos mais. o concurso foi realizado em 2012, ofereceu aquelas 2.400 vagas, foi 2.000 vagas, estou atrapalhando agora, mas foi realizado o concurso, acho que é junto com o bobeiro. E o que aconteceu? Ao realizar esse concurso em 2012, descobrimos que teve aquelas questões, aquelas questões, seis questões de raciocínio lógico, uma de direito penal que a gente conseguiu anular, mas não atribuíram a pontuação correta e lutamos em busca da T2. T2 essas que a gente já tinha vencido todas, 2001, com a luta, o pessoal lembra muito bem da luta, o soldado Vieira, soldado Damasceno, hoje já tem gente que já é sargento, tem um tenente também, tenente Alves, lembra muito bem que 2001, batalhamos por uma T2, fizemos, fomos para a governadoria, fizemos movimento, fomos para a Varela e tudo, e em 2005 saiu a T2, quatro anos depois, aquela vitória foi suada, mas conseguimos, conseguimos, graças a Deus. Tivemos a T2, tivemos o concurso em 2006, depois uma T2 em 2009, tivemos o concurso em 2009, uma T2 em abril de 2012, tivemos o concurso em 2012 e uma T2 em 2015, em 2012 teve T2, chamou o dobro de candidatos, em 2015, só que, ao chamar aqueles candidatos de 2015, outras pessoas que foram prejudicadas por aquelas questões poderiam ter sido chamadas, tudo bem que ele diz que a T2 de 2015 foi para compensar o pessoal que teve as questões prejudicadas, mas não, já existia, né, um, vamos dizer, um ritual, de sempre ter uma T2, então, outras pessoas tinham direito ter entrado na justiça e, graças a Deus, muitos estão conseguindo, né, agora mesmo se formou algumas turmas e novas turmas estão para começar quando passar a parte da pandemia aí, graças a Deus, e muitos candidatos já estão brigando e eu vou continuar lutando por vocês, quem tem direito a chegar naquela pontuação para ter a sua prova discursiva corrigida, tenha certeza que a gente não vai parar de lutar, só não estou no meio de movimento aí, gente, igual a 2017, eu doei 50 faixas, quem foi para 2017, fale aí, comente no vídeo, eu arrudiei tudo de faixas ali, se aquelas três meninas não tivessem, não vamos dizer as três, vamos dizer duas, não tivessem me esfolado, me esfaqueado por trás lá, a gente tem certeza que a gente teria chegado muito mais longe, porque a gente fez muito bonito naquele dia, a gente esticou as faixas ali, o pessoal quando chegava e não tinha nada de política, nada de nada, mas eles se envolveram com política suja e deu no que deu, mas esquecendo isso aí, do meu jeito que eu doei 50 faixas, fiz naquela época mil camisas, 500 eu vendi, 500 eu doei, vendia 10 reais, o preço que o Cleito fez as camisas, agora mesmo já, o Cleito está com mais 500 camisas pretas, e eu já disse, a ele, se prepara aí que a gente vai fazer uma parte para o pessoal do 35 anos já, outra parte para o pessoal do 2012, só não quero o negócio de me envolver com nada, essas lideranças aí com falsos apoios aí, umas historinhas, porque isso aí é muito nojento, eu acho que homem e mulher tem que ter uma palavra só, então pessoas que ficam se beneficiando, tirando a gente como otário o tempo todo, eu não quero perto de mim não, quem quiser perto, leve, mas me tira do bolo. Gente, em relação a guarda municipal de Feira de Santana, isso aqui é um absurdo, nós temos uma quantidade de candidatos, não me lembro agora que são CT12, são 92, desculpe aí o número, que fizeram o curso de formação, fizeram o curso de formação, fizeram a prova, foram aprovados, fizeram todas as etapas, foram aptos em todas as etapas, fizeram o curso de formação, completo, se formaram, e até hoje não foram chamados, estão aguardando há dois anos aí, parece que o Colbert Martins, o prefeito, ele fez de Santana, ou seja, prefeito, não seria um momento ideal chamar esse pessoal que já está formado para estar trabalhando agora nessa época de coronavírus? não seria uma época ideal? Não é igual o de Salvador que não tem o pessoal com o curso de formação pronto, esses aqui fizeram o curso de formação, agora essa parte de política aí para não chamar o pessoal, as vagas, eles têm direito sim, direito adquirido, eles fizeram o curso de formação, não se faz o curso de formação e depois não convoca, se não quisesse convocar, não fizesse o curso de formação com eles? Então, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Aí o pessoal teve de gastar dinheiro com o advogado, inclusive um excelente advogado que eu fui informado, que corre atrás, mas que bota a cara, a tapa, que corre até risco, porque essas brigas nas comarcas de lá é um negócio meio ferrenho e está tendo dificuldades, mas nós vamos ter uma conversa e vamos trazer para o Tribunal de Justiça aqui do Centro Administrativo e vamos entregar tudo direitinho aos desembargadores aqui e mostrar o que está acontecendo lá e essas pessoas que têm direito adquirido, eles vão entrar sim, eles são guarda-municipais sim, formados e vão trabalhar, pode levar quantos anos foi? É igual o pessoal da Polícia Civil de 1997 que levou até 2019, mas 22 anos depois, mas a gente colocou para dentro. Então, não vou desistir nunca. Pessoal de Feira de Santana aí, não vou abandonar vocês, procurem qualquer deputado, qualquer vereador, não importa, procurem forças e corram atrás. Agora, o ruim é que alguns ficam dizendo vou fazer alguma coisa, vou lhe dar uma faixinha, uma faixinha, o cara é deputado, vai dar uma faixa de dois metros para o pessoal, toma vergonha, seu deputado. Eu, um mero professor, dou 50 faixas, dou camisas, o cara vai dar uma faixinha, peraí, rapaz, mete a mão no bolso e ajuda as pessoas que me botaram aí dentro, para de ser covarde, então temos de acordar, temos de acordar e olha, eu estou chegando, eu digo, serei vereador agora e vou ser federal e chegando eu vou trabalhar, vou trabalhar e vou fazer essas coisas acontecerem aqui. E estou prometendo isso aqui pela minha vida, pelo dia das mães hoje, pela minha vida, pela vida da minha mãe, pela vida da minha filha que eu mais amo, eu estou prometendo que vou para cima e vou fazer essas coisas acontecerem. Não vou desistir um dia, é vídeo todo dia, é plenário todo dia falando, mas não vou ficar 16 meses, 18 meses esperando o tempo passar, para só esperar a eleição daqui a mais dois anos e pouco para ser reeleito. Ah, a resposta vai ser dada de jeito. E outra coisa, acredite mais no seu potencial. Acredite. Acredite mesmo. Acredite que você é capaz. Você que está e estudou para a PM aí, está estudando agora para o CFO? Você já viu que é muito parecido? Você está estudando para a PM Paraná? Ah, é fácil demais. A PM Paraná é fácil demais. Eu só estou devendo as aulas de matemática aqui para vocês, mas entre na minha playlist aí, Assuntos de Matemática. Você entrou no meu canal no YouTube, o professor Silvio Pena, você vai descendo, tem lá, Assuntos de Matemática, é uma das primeiras playlists. E aí, lá tem essas aulas todas, a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau. Assista, que você vai ficar na cara do gol. E eu vou começar a resolver questões da Universidade Federal do Paraná aqui. Vou começar a resolver as questões da PC Bahia comissão formada. Mesmo com essa história de coronavírus aí, a comissão está formada. E o pessoal, eu fico triste que o senhor governador só podia estar nomeando esse pessoal do último concurso logo. Eu sei que tem causa judicial aí. Atualmente, o judiciário vem pegando pesado de uma maneira que está atrasando. Tudo bem que dois candidatos de Porto Seguro entraram na justiça, para entrarem na polícia civil, para anular tal coisa. Mas o judiciário não deveria estar prejudicando as pessoas que fizeram o curso de formação na cara depois. Já se formaram, já querem trabalhar. São vários delegados, escrivães e investigadores. Então, está atrapalhando por causa de dois que ainda vai analisar o caso, está atrapalhando a vida de vários. De mais de 300. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ninguém vê o pró e o contra. Então, hoje, para acertar no bandido, mesmo sabendo que tem quatro civis atrás, eu dou um tiro de civil no bandido. Eu tenho que dar um tiro de civil no bandido e aí mato quatro civis. Eu não olho o contra, eu só olho o pró. É, matei o bandido. Então, é, parei o concurso porque esses dois candidatos estavam sendo prejudicados e prejudicam o 300. Suspendi o concurso da PM Bahia. O resultado, não é as etapas, suspende o concurso. Pelo amor de Deus, será que não está tendo critérios, não está tendo análise ou só o único idiota da Bahia aqui que analisa todos os lados esse abestalhado aqui? Vamos entender melhor. Vamos entender melhor. Então, acho que temos de ter mais comunicação. Todo mundo antes de fazer alguma coisa, ligue. Senhores, né, eu posso dar uma humilde contribuição para vocês? Então, senhores, deputados, que quiserem esses projetos todos, eu tenho todos prontos, eu dou para qualquer um, não me importa o partido não, viu? Eu só quero que vocês façam as coisas acontecerem. Da idade de 35 anos, que essa é uma briga antiga, que a gente já vem mais de 20 anos brigando por isso, muita gente lembra, a turma de 98 lembra quando a gente começou a brigar por isso. Então, já teve vários deputados que entraram, o último que entrou foi o deputado Tagino Machado, né, no governo passado, entrou, mas não conseguiu. Dessa vez, o que me deu o chute também entrou, mas entrou com um papelzinho, só porque o pessoal estava cobrando. Eu quero é um projeto completo, mostrando todos os dados, por que isso, aquilo, porque quando chega lá, não tem argumento para negarem. Agora, lógico, tem de estar de bem com os companheiros. Não importa o seu partido, mas você tem de estar de bem com os seus companheiros para poder um projeto ser aprovado. Essa coisa de só ficar achando que é só esculhambar, falar mal do outro e atacar, é que dá voto, nunca vai dar certo, nunca vai fazer o país dar certo. O negócio é, estamos ali por uma causa, então temos de lutar pela causa. ficar atacando o governo pronto, a maioria dos deputados que estão dentro da Assembleia é do governo, nunca vai votar em nada, nunca vai votar, e não adianta depois gravar videozinho. Entrei com um projeto aqui, lógico, entrou, para quê? Nunca vai sair da gaveta? Cadê? Foi votado? Fala para mim, tiraram da gaveta? Deram uma olhada, pelo menos? Meu Deus do céu! Tentar enganar meus candidatos, tentar enganar meus concurseiros de anos, é bom, só que eu tenho 52 anos de idade, 32 anos de preparação para cursinho e conheço muito bem como a história funciona. Engraçado é que o povo, os anos vão passando e vão caindo na mesma história, só muda os personagens que passam a perna neles. Mas como eu também caí na história e tomei uma porrada, perdi o senso da esperteza brasileira. Os 10 anos que eu passei morando em Vancouver, lá no Canadá, me tirou esse senso de vou ter a confiar em todo mundo. Mas é bom confiar. Gente, então, corram atrás senhores juízes, senhores advogados, todos os advogados que estão aí lutando pelos candidatos, o que trabalha lá comigo, o doutor Wendel Souza, o doutor Ivan Magali, o doutor Guzmão, o doutor Adhemar Xavier, o doutor Paulo Macedo, que pensa que eu não gosto dele, não tenho nada contra o doutor Paulo Macedo, até me mandou uma mensagem da última vez agressiva, você está muito retado, aí não sei o que, mas a gente bateu um papo, aí depois ele mandou uma mensagem a mais, eu mandei uma mensagem, ele mandou outra também, não, ok, então a pessoa que eu vi que não é uma pessoa do mal, todos estão lutando, um, para ganhar o seu dinheiro, que é a função deles, eles estudaram para isso e trabalham, e dois, eles lutam pela aprovação do candidato, pela vitória da causa, porque para eles a vitória é importante, cada pessoa que eles colocam dentro da polícia militar, ou de qualquer outra instituição que foi através do concurso, eles ganham mais força, então eles não querem seu balo, alguns atendem melhor, outros atendem pior, mas todos estão lutando, também surgiu novos agora, Dr. Rodrigo, também que o pessoal fala muito, que está com a causa do pessoal dos 500 aí, do negócio da idade, então eu desejo a vocês a melhor sorte do mundo, e gostaria que vocês pudessem me procurar no meu WhatsApp, e é meu telefone também, pessoal, celular, do meu e-mail, e vamos nos comunicar, o que vocês precisarem de informações, de detalhes para colocar nos processos, podem contar comigo, os juízes também, agora que fiz a amizade com alguns juízes, que é uma amizade, a gente fala assim, fora caso de alguém, mas eu já comento sobre as histórias, hoje, indo no tribunal de justiça, falando com o desembargador, eu mostro a situação do que aconteceu na PM 2012, eu não mostro o caso de João nem de José, eu não estou querendo beneficiar ninguém, eu estou querendo que quem foi injustiçado, vença, e em relação à idade, nós estamos buscando a fonte, o comando da Polícia Militar, que eles têm o estatuto ali, e eles, juntos, com toda a força deles ali, que chegaram ali, ao patamar de comando de serem coronéis, eles sim, podem mudar isso, eles podem mudar tudo isso aqui, e é isso que nós queremos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por tudo, desculpa esse vídeo longo, mas tinha de ser explicativo, quem puder depois assiste parte por parte, para entender porque eu fiz isso, mas tinha de deixar vocês tranquilizados e informar vocês sobre tudo. Mais uma vez, a vida é dura para quem é mole, se inscreva no canal, você tem um cachorrinho aí que tem um e-mail? Escreve no canal, você tem outro e-mail? Se inscreve no canal, você tem mamãe aí, qual e-mail da mamãe? Pede a senha, escreve a mamãe no meu canal, quero chegar, gente, pelo amor de Deus, quero chegar aos 100 mil inscritos, será quem vai sair primeiro? Existe uma dúvida, qual é a placa que eu recebo primeiro? Ou a placa dos 100 mil no YouTube, ou a placa de Aqui e Jás, Professor Juscivo Pena? Então, eu quero ver qual vai primeiro chegar para mim, ou a do cemitério ou a do YouTube? Valeu, galera, a vida é dura, para quem é mole, vamos para cima deles, caveira! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Obrigado.